Olá pessoal, boa tarde. É uma alegria muito grande fazer este vídeo a todos vocês da Igreja Batista Coenonia em Brasília. O meu nome é Fábio. Olá, meu nome é Jana Ojo em português. Obrigado, muito obrigado por participar no Projeto Japão. Obrigado, muito obrigado por participar no Projeto Japão. Estamos animados por você conhecer melhor e obrigado por suas orações e apoio. Nós estamos muito animados para conhecer a todos vocês melhor e obrigado pelo apoio de vocês. Bom, nós estamos de fato partindo nesta terça-feira, junho de atriz. E o objetivo principal, mais do que nunca, é poder focar e trabalhar com brasileiros no Japão e latinos japoneses, também descendentes de japoneses. E número dois, é trabalhar com a comunidade internacional, de modo que eu e a Jo estaremos construindo relações e amizades, dando aulas de português, inglês e francês. E número três, dando assistência aos projetos já existentes da Covenant, a denominação na qual hoje nós participamos, que está no Japão há quase 60 anos. E tem um acampamento, um seminário, 24 igrejas japonesas e também dá suporte na área do norte a todas essas famílias que passaram por uma série de problemas devido aos desastres naturais, terremotos, tsunamis, etc. Por favor, entre na nossa website e você poderá observar e ver um pouquinho mais do nosso trabalho. Eu fico aqui com o nosso coração agradecido pelo apoio de vocês todos. Um beijo grande. Obrigada. Tchau.